8 de março de 2018. Essa é a nova data para audiência de instrução e julgamento contra o ex-policial militar Aldo Luiz Barbosa Dornel e o cabo da PM, Francisco Venício Alves. Os dois participaram da abordagem que matou a menina Emily Caetano Costa, de 8 anos, na noite de Natal do ano passado. As imagens falam mais do que mil palavras, as imagens. Juiz, promotor, tudo viram as imagens. Ali, na minha opinião, não deveria ter nem testemunho ali. As imagens daquela ali já era para esses caras já estarem presos, entendeu? Era para ter acontecido isso. A audiência durou cerca de seis horas, mas por causa da falta de uma testemunha de acusação, o Ministério Público pediu a remarcação do julgamento e a primeira vara do Tribunal do Júri atendeu o pedido. A promotoria de justiça entendeu ser imprescindível o depoimento da testemunha. A imprensa não teve acesso à sala da audiência, mas o jornalismo da TV Antena 10 conseguiu com exclusividade esta foto, onde mostra o cabo Francisco de camisa rosa e Aldo Dornel durante a audiência. O pai de Emily se revoltou com o comportamento dos réus na frente dele, dos advogados, promotores e juiz. Eu acompanhei a audiência toda dentro da sala. Piadas, os caras estavam contando piadas ali, num lugar que era para ser sério. Estava tipo sendo um motivo de... estava com chacotas, contando piadas. O réu ria como se tivesse matado um passarinho, como se não fosse uma família. E como pai, eu falo aqui para os telespectadores aqui para a TV Antena 10, que eu como pai, eu saí dali doente, arrasado, quebrado, dilacerado por dentro, porque ali eu não vi seriedade, vi uma molecagem. Aldo Dornel foi exonerado da polícia militar em janeiro deste ano. Ele foi apontado como o autor dos disparos que matou Emily e feriu os pais dela, Evandro e Daiane. O material probatório que repousa nos autos é muito evidente no sentido de que o Dornel foi o autor dos disparos. Existe, inclusive, comparação microbalística que comprova que todos os disparos e projéteis que existem no interior do carro das vítimas partiram da arma que estava sob custódia de Dornel. Evandro perdeu a audição de um dos ouvidos por ter sido atingido com um tiro na cabeça durante a abordagem. Outras duas filhas do casal, uma de um e outra de oito anos, também estavam no carro, mas não se feriram. Eu nunca imaginava uma dor igual, eu imaginaria dor, eu já tive sofrimento, mas uma dor igual perder uma filha, eu nunca tinha sentido que dor é essa. Uma dor que realmente ela não sai, não sai. É uma dor que não passa, ela não passa, não sai.